No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas, eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte, eu bebi Soprou minhas asas, eu então subi Sonhando em seus braços eu voei Eu voei, voei alto como o sabor ao condom Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei entre os astros de mãos dadas com você Se pus pé nas minhas asas foi porque Você fez viver mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esqui É o livro onde a mar eu aprendi Eu sei que outras vidas já te amei Eu voei, voei, voei alto como o sabor ao condom Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei entre os astros de mãos dadas com você Se pus pé nas minhas asas foi porque Você fez viver mais forte do que sou